Fala galera do youtube aqui, fala maquizinho Preto Tô tucidoso, tô meio mal Hoje sou eu, vou jogar traga um pão Aí vocês podem instalar no seu celular que vai tá no link da descrição aqui embaixo O blog desse show pra você pesquisar lá Aí o Miguel tá aqui do meu lado, mas ele não vai jogar hoje, então bora começar Fala oi aí Miguel Oi Aí quantas pessoas que preferem pra mim jogar Miguel? Esse aí Esse? Um O meu vai ser outro Então pessoal, eu já acabei tudo aqui Eu acabei com tudo, tem menor graça Ai, tá perdido Ai, tá perdido Tô louco Como eu só tei Bonita, vem É fácil E por que eu tenho essa flechinha? Pra mostrar o lugar que eu tenho que ir Entendeu? Entendeu pessoal? Eu também tenho que perguntar as ovelhas, tá pessoal? Também Lembra disso, caso que as ovelhas Eu também sei lá Por caso que eu passei tirando de uma ovelha E falou que tinha um caridinho Lá pra fora, tô mal Aí a ovelha tô mal Eu gosto de fazer isso aqui, ó pessoal Ah não, não tô tentando sair Eu ia Uhum Uhum Uhum. Ixi, mano. Agora, na hora de comprar uma boa espada-vergulha promedante, eu vou colocar para acabar com o espada-vergulha americano, sério, é muito forte. Outro jugante daquele, o ruim, o ruim, o ruim, o ruim. Nossa, olha, o gigante foi desrotado. Aí, desde o maldito jogador do futebol americano, parece que ele é mais forte, né, que o que me preocupar com ele. E os dinosauros, os dinosauros ainda não avançaram, quer saber, vou ocupar mais espada-vergulha promedante, que me parece ser muito bom. Ai, ai. Sem ser o pessoal que eu fiz, parece que eu te fiz, com essa norma tinha moeda para me pegar. A pessoa mudou de ideia, sabe quem vai jogar hoje? O Miguel. Joga aí, Miguel. Ai 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 Oh, não. Oh, não. Pronto. Tomei o rouco, galerinha. Tô foco. Tô foco. Tô foco. Tô foco. Tô foco. Agora eu não perdi nenhuma vida. Não perdi nenhuma vida. Galerinha Ai ai, creme Agora eu te passei Ai, quase caí, quase caí E ai, não acredito Vamos passar ainda E ai, como é que foi? Agora, eu estou vendo algumas cores Eu acho que eu tenho que pisar somente Nessas cores aqui para sobreviver Tô no amarelo, caraca, eu tenho muito bem E ai, galera Dizem porquê, que eu não estou falando Que eu não estou falando É realmente o que é que é o elevador? o que é que é o elevador? o que é que é o elevador? o anjo tem que ir no lado de baixo o anjo tem que ir no lado de baixo e a cabeça de cima é a voz do elevador é mesmo o cabelo que é que vai estar em baixo elevador porque nós vamos escurrar ele fazendo uma espécie direita é a voz do elevador o que é que vai ver no próximo lugar eu quero que seja coitadão vem, vem Ferreira o que é que passou uma caneta for grande um corpo eu não be lembrei isso já eu quero que este canaro vai entre a saúde de uma empresa né é o meuけど aiam tá Foda, 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 foda. Tchau, tchau. Vamos lá. 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 Vamos lá.